Música 2 horas e 46 minutos, estamos de volta com o nosso Bancada Piauí e olha só essa notícia, o Teatro do Boi na Zona Norte de Teresina deve ser completamente reformado a assinatura da ordem de serviço para as obras aconteceu hoje e a previsão é que comecem ainda no mês de maio, acompanhe Seu Bento é filho de vaqueiro e apaixonado pela cultura nordestina Natural do interior do Maranhão, o aposentado mora desde 1983 na região do bairro Matadouro, bem ao lado do Teatro do Boi Ele acompanhou toda a história desse importante palco cultural de Teresina Aqui no tempo de festa junina é uma beleza, se concentra a comunidade, movimento, vem gente dos outros bairros É uma beleza, só tem que movimentar e desejar que eles retomem para que seja muito útil Então isso faz com que a gente fique um pouco sentindo aquela aproximação, sabe? De ele estar mais ativo, para as pessoas curtirem mais, entendeu? E promover a cultura O teatro, fundado em 1987, já recebeu belas apresentações e ofereceu oficinas artísticas Mas está de portas fechadas, sem condições de acolher os artistas e a comunidade Quem trabalha há muito tempo aqui, lamenta a situação Quando eu cheguei aqui, ele era o formato antigo, mas aí foi reformado por lindo A comunidade toda veio, abraçou, participou E de repente veio desse jeito, é uma tristeza Para nós que trabalhamos daqui a tanto tempo A gente ama isso aqui Porque isso é a vida da gente, né? O meu trabalho, é o que eu amo fazer Um novo capítulo começa a ser escrito Um grande investimento deve transformar o roteiro do abandono Em um enredo onde o teatro é valorizado O palco onde grandes artistas piauienses como João Cláudio Moreno e Garrincha Já se apresentaram, está sim, deteriorado Com essa obra avaliada em um milhão e meio de reais Os teresinenses esperam, em breve, ocupar toda essa plateia Para aplaudir a arte e a cultura do Piauí As obras iniciam neste mês de maio E a conclusão deve ocorrer em até 120 dias Além das exibições culturais Haverá o retorno das aulas gratuitas de teatro e dança Nós queremos começar pelo teatro, pelo palco Que está totalmente defasado Hoje não existe o palco do Teatro do Boi E aqui era um grande espaço onde as crianças Onde as famílias da Zona Norte vinham participar Remanejamos o orçamento e vamos fazer Junto com a Sade Cende a grande reforma Vão voltar as oficinas, vão voltar o balé Vão voltar as peças de teatro aqui no Teatro do Boi Desde 2021, a Prefeitura Teresina, através da Sade Centro Vem empenhado recursos não só na estruturação de vias do centro da cidade, por exemplo Mas também no investimento e na valorização do patrimônio cultural Como é o exemplo dessa obra de reforma do Teatro do Boi Quem acompanha a história do Teatro do Boi desde o princípio Espera ansioso pela volta das atividades Não só os artistas, mas também a comunidade ganha com isso Eu mesmo faço parte de várias coisas que tem aqui Da dança, eu faço balé, eu faço capoeira É uma felicidade imensa para mim saber que ele vai ser reformado É uma boa ideia aqui para a população, para a comunidade É bem melhor, é bem mais ativo Quando está ativo as pessoas ficam satisfeitas É muito válido o Teatro do Boi aqui para nós Está aí, né? Que bom, a gente viu ali, né? Quem conhece o Teatro do Boi sabe da importância para a cultura, para a arte, para toda a comunidade Ver daquele jeito, o palco daquele jeito dá uma tristeza Mas se tudo der certo, setembro de 2024, está escrito aqui Vamos receber um novo Teatro do Boi Então, vamos fazer um Teatro do Boi